E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games! E já está liberado o jogo gratuito da Epic Games Store, bora conferir? Bora! E o jogo dessa semana é o Rogue Company! Mergulho de cabeça em Rogue Company, um jogo de tiro e ação tático em terceira pessoa, que coloca o destino do mundo em suas mãos. Derrote a equipe inimiga em modos de jogos baseados em objetivo e ação, em locais exóticos, troca de tiros empolgantes e muitas explosões. Monte sua equipe e jogue de graça agora! Você pode jogar no modo cooperativo ou multijogador. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL